Com as minhas ideias paro pra pensar O que me faz viver, o que me faz rimar Não posso desistir, tenho que alcançar Tudo que vivi não posso regressar Família causa P me faz acreditar Abra os teus olhos para enxergar Se a vida é uma batalha, vamos batalhar O sol no horizonte sempre vai brilhar Apenas a mim mesmo tenho que provar Um pouco confuso, mas deixar pra lá Rumores de guerra surgem em Bagdá Quem não acreditou basta acreditar O sangue está fervendo pronto pra jorrar Não arranca meu pescoço, nem vai arrancar A vida é uma guerra, eu vou guerrilhar Enfim minha vitória não vou precisar Passar por cima de ninguém para chegar No topo da montanha para avistar Um novo vilarejo, um novo lugar Com amor e esperança e fé pra conquistar Apenas uma chance sem colher de chá O jogo é jogado, aprenda a jogar Acredite no amor para purificar Rap é o som, favela é o lugar Acredite em seus pensamentos, eis a vitória Será apenas questão de tempo Faça jus a seu talento, um novo jogo Um novo regulamento Acredite em seus pensamentos, eis a vitória Será apenas questão de tempo Faça jus a seu talento, um novo jogo Um novo regulamento É o rap que eu gosto que me dá adrenalina É o rap que eu faço para os mano e para as viras É o rap que a molecada gosta e se diverte É o rap que a gente chega e fala o que acontece É o rap que eu gosto que me dá adrenalina É o rap que eu faço para os mano e para as viras É o rap que a molecada gosta e se diverte É o rap que a gente chega e fala o que acontece Com as minhas ideias paro pra pensar O que me faz viver, o que me faz rimar Não posso desistir, tenho que alcançar Tudo que vivi não posso regressar Família causa P, me faz acreditar Abra os teus olhos para enxergar Se a vida é uma batalha, vamos batalhar O sol no horizonte sempre vai brilhar Apenas a mim mesmo tenho que provar Um pouco confuso, mas deixar pra lá Rumores de guerra surgem badida Quem não acreditou basta acreditar O sangue está fervendo pronto pra jorrar Não arranca meu pescoço, nem vai arrancar A vida é uma guerra, eu vou guerrear Enfim minha vitória não vou precisar Passar por cima de ninguém para chegar No topo da montanha para avistar Um novo vilarejo, um novo lugar Com amor e esperança e fé pra conquistar Apenas uma chance sem colher de chá O jogo é jogado, aprenda a jogar Acredite no amor para purificar Rap é o sol, favela é o lugar É o rap que eu gosto que me dá adrenalina É o rap que eu faço para os mani e para as vias É o rap que a molecada gosta e se diverte É o rap que a gente chega e fala o que acontece É o rap que eu gosto que me dá adrenalina É o rap que eu faço para os mani e para as vias É o rap que a molecada gosta e se diverte É o rap que a gente chega e fala o que acontece Hoje em dia, a gíria mudou, tá desse jeito E aí, parça, é cusão, cadê o respeito? Malandrão, verdadeiro, hip-hop não é pros lock Vem do dia e já era, representar as pequenas e a favela Só periferia, quem diria, que os banques hoje em dia pagaria o show A faculdade que estudei é de mil graus Sei que você, lá na frente, nem...